Tô louco, tô crazy, tô louco, tô crazy As menina que tu baili, tá mamando na rave Tô louco, tô crazy, tô louco, tô crazy As menina que tu baili, tá mamando na rave Ela, mama, 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 mama Tô louco, tô quase, tô louco, tô quase As meninas que tu baili, tá mamã non a heavy Tô louco, tô quase, tô louco, tô quase As meninas que tu baili, tá mamã non a heavy Ela mama 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 Meu tio lau, ela mama 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 Mão meu tio lau, ela kê kau Kê kau, kê kau, kau Ela kê kau, kê kau, kê kau Ela mama 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 Meu tio lau, ela mama 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 Como que não é a que tal, que tal, que tal, que tal É a que tal, que tal, que tal, que tal Que tal, que tal, que tal, que tal